Eu sei que a questão de pegar um horário nobre, deputado, e chegar em... Por quê? Nós temos condições de fazer isso. Nós somos o governo federal. Num horário nobre, falar a presidenta, em vez da senhora falar alguma coisa, a senhora põe uma pessoa para explicar o que o PT já fez por esse país. O que o PT já fez. Vamos começar a falar agora, hoje. O que nós fizemos para os municípios do Brasil? Temos máquina agrícola, trator, pá carregadeira, temos caminhões. Presidenta, minha querida, ninguém sabe disso. Então nós somos muito mal informados. Então nós temos que divulgar as coisas que a gente faz. Não adianta. Eu sou presidente do PT lá de Valentim Gentil, chega todos os recursos lá para o meu município, eu sou a última pessoa a saber. Ô, deputado, isso é falta de informação, de comunicação. O PT manda investigar, manda prender as pessoas. O meu município lá, com essa falcatrua aí de concurso fraudulento, a Polícia Federal foi lá apurar se isso é verdadeiro. Será que no governo do PSDB eles iam apurar alguma coisa? São essas coisas, deputado, que tem que fazer.